A novela turca Armadilha do Amor, que chegou no Globoplay, é uma mistura, claro, de romance, de comédia, de drama. E a trama começa com um toque muito cômico dessa comédia romântica, mas que logo evolui pra esses momentos muito emocionantes que cativa aí todos os fãs de novelas e séries turcas. A história é centrada na Aish, uma jovem trabalhadora, humilde, que sonha com uma vida melhor. A gente vai ter o Kerem, que é o filho rebelde aí, charmoso, dessa família rica de empresários. A gente já te conta tudo isso e muito mais. Eu sou o Paulo aqui do Super Série, todos os dias, às 11 da manhã, tem vídeo aqui nesse canal, hein? Então, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. O seu gostei, o seu comentário e dê o hypá aqui nesse vídeo, tá bom? A Aish trabalha como uma costureira na empresa da família. E apesar da sua vida modesta, ela tem aí grandes sonhos de amor. Ela tá em um relacionamento, estava com o Berk, que é um homem que parece perfeito, mas logo vai descobrir que as suas intenções eram totais sombrias e tal. Enquanto isso, Kerem é um jovem muito despreocupado, conhecido por sua vida cheia de festas e de aventuras. E o destino de Aish, Aish e Kerem se cruza quando ela descobre que Berk está enganando ela, né? E um impulso ali de desespero, ela inventa um plano maluco. Ela precisa de um marido pra fugir de sua família controladora. É então que ela vê Kerem como a saída ideal. Ele se conhece ali na empresa e tudo isso acaba virando, se tornando um caos com seus irmãos, que são completamente controladores e decidem buscar ela na empresa. Em meio a uma atitude muito impulsiva, a Aish acaba falando que vai se casar com Kerem. Aish então propõe um casamento de fachada Kerem pra se libertar mesmo da sua situação familiar. E ele acaba aceitando porque ele também vê vantagens nesse acordo, porque a sua família tá pressionando o seu pai, podemos dizer assim, pra se estabelecer e ser mais responsável e assumir empresa. Então o casamento com a Aish serve ali pra acalmar os seus pais. No entanto, o plano começa a sair do controle quando esses sentimentos reais começam a surgir, né? Sim! E a química entre os dois, meus amigos, é inegável. Mesmo que eles tentem manter as emoções sob controle, e claro que ao longo dos episódios a gente vai acompanhando a trama ganhando força, né? Desde o casamento, né? Porque os irmãos durante esses dez primeiros episódios ganham ali com toda a confusão na família, né? Mas esses dois, eles terão muito desafios pra ficar juntos realmente com a mãe de Kerem, que não aprova em nada o casamento do filho, mas o seu pai acaba insistindo nesse casamento, porque ele vê esse casamento como uma sucessão perfeita na empresa, né? Ele vê essa responsabilidade perfeita, ele aposta. Armadilha do Amor, uma novela turca, tá prometendo ali arrancar suspiros, conquistar corações com esse enredo muito cativante, com momentos emocionantes entre Aish e Kerem. A novela chegou esse mês no Globoplay, e conta aí com os episódios semanais sendo disponíveis, sendo lançados. O Globoplay lança dois por dias, dois por dia. A novela não tem temporada dois, por isso a novela vai estar disponível aí completa. É muito divertida, é gostosa de assistir. Lembra bastante outras comédias românticas, como Será e Su Amor, essas comédias que se divertem, né? A Turquia, ela tem esse cerne na sua cultura de falar sobre amores que são, casamentos que são arranjados, né? Faz parte da cultura deles, diferente nessa novela, como a gente acompanha. E eles trazem esse norte ali como fundo de pano. Comentem o que vocês estão achando da novela, vocês vão querer revis semanais. Mas, engraçado, eu peguei aqui pra assistir, pra trazer o review pra vocês, e é uma novela que, de todas que eu tô assistindo, é a mais gostosinha, assim, porque, sabe aquela novela que você tá assistindo e você tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Então, assim, ela é despretensiosa, ela entretém, ela entrega, e isso é muito bom, isso é muito bom. E me lembrou muito, Será e Su Amor, que foi a primeira novela que eu assisti e que me fez aí gostar do mundo das novelas e séries turcas. Comentem o que vocês estão achando, deixe o seu gostei, o seu se inscrever, a gente pode trazer mais review por aqui, tá bom? Obrigado pela companhia, tamo junto e até amanhã.